Com vocês, Demoloc MC. Solta lá! Gente, não tem lugar pra católico nem trete. Eu não tenho a calma e é na tua alma. Eu sou o rebelde, eu não quero deus e tu não tem o traca de vó. Eu vivo de quem toque, o passarinho que é mais gosto, eu luto. Eu sou o tempo, temor, temor não faz a balu. Um mil de vento, tanto que eu não sou. O tempo, temor, temor não faz a balu. Sou vida louca, sangue do inferno. Tudo que dá merda é coisa do capeta. E se me erra, resolve a sua grita. Agora o meu nome virou um cult. Tenho a minha comunidade no Orkut. O pastor que me dizeram que o culpado é satanás. Que que eu tenho a ver com isso, eu não fiz na rap mais. Mas desço pra lá, vem pra cá, o que que tem? Vou chamar um chegar, o que faz rap também. E é meu camarada, mas lombar de verdadeira. Apresento pra vocês, mantido da luz vermelha. Bebê de Rosemary tão dizendo que é teu. Que mulher interesseira, a vadia nem te deu. O teu nome tá pichado por toda quebrada. Esse é o velho golpe da barriga inchada, hein. Não deixa barato, acaba logo com essa posta. Enche essa piranha de facada nas costas. Facada na barriga, facada na costela. Esculacha essa vadia, mata ela. Mata ela, cara, mata ela, mata ela. Mata essa piranha, cara. Nada, mata, mata, mata. Calma, cara. Eu vou resolver essa parada. Eu botei a calma, ele é a tua alma. Eu sou vermelho e o meu nome é meu seguro. Eu tenho um pata de bode, comigo ninguém pode. O passarinho que eu mais gosto é o Urugu. Eu sou o termo de morô, demorou, mas abalou. Humildemente tocando o teu. Eu sou o termo de morô, demorou, mas abalou. Eu sou o termo de morô, demorou, mas abalou. Humildemente tocando o teu. Eu sou o termo de morô, demorou, mas abalou. Eu sou o termo de morô, demorou, mas abalou. Demorou, demorou, mas abalou. É isso aí. Cheguei, cheguei. Vou te pegar pro tridente, mô. Eu sou o termo de morô, demorou, mas abalou. Subida louca. Música Música